E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, paz do Eterno e do nosso Salvador. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar aqui de um assunto que tem sido muito mal interpretado, que infelizmente foi muito deturpado com o tempo, mas é muito importante a gente compreender como realmente procedeu, que é acerca do nascimento do nosso Messias e a Ruxua. Porque existe uma interpretação que é predominante na Igreja Católica, e vejo também que nas igrejas protestantes, que acabam colocando o nosso Messias como um néfling. Sim, eu vou explicar aqui, vou expor aqui no vídeo, como que é grave essa interpretação. E tem surgido também outra interpretação, principalmente em vertentes mais voltadas para o judaísmo, que quer tentar associar a religião judaica com a fé no nosso Salvador, que dizem que o nosso Messias é fruto de uma relação sexual comum. Mas eu vou expor aqui que ambas as visões não são coerentes com as Escrituras, e apenas ocultam como realmente foi o nascimento do nosso Messias, que foi sim por meio de uma virgem. Então vamos lá, qual que é a interpretação predominante no sistema religioso, principalmente pela Igreja Católica, já que se originou dela? Eles interpretam que o Espírito Santo, inclusive uma figura masculina na visão deles, desceu sobre Maria, teria coabitado com ela e o fruto dessa relação foi o Messias. Por mais que eles não digam abertamente que houve ali uma relação sexual, mas eles dizem que houve sim um tipo de união que como fruto foi gerado o nosso Messias. Mas essa visão é muito grave, é muito séria. Sabe por quê? Porque uma das práticas mais abomináveis diante de nosso Criador é a união de um ser espiritual com um ser humano. E os dois principais exemplos da Bíblia é o ocorrido de Gênesis 6, quando os 200 sentinelas desejaram as mulheres e coabitaram com elas, e o fruto foram os seres deformados, os néfilis do passado, heróis do passado, os gigantes e outros tipos de híbridos do passado, que são relatados em diversas mitologias. Todos esses foram frutos dessa relação abominável desses 200 anjos com essas mulheres. E o outro caso é o ocorrido do Éden, quando o próprio Samael, que é Satanás, coabitou com Eva, e dela foi gerado Caim, Caim sendo o primeiro filho do diabo. E depois dele tivemos o ápice dessa descendência com o ocorrido em Gênesis 6. E eles sempre foram os que guerrearam contra o povo do Criador. E na era pré-diluviana, quase destruíram o mundo daquela época. Por isso que o Criador teve que mandar o dilúvio, para salvar a raça humana. Então, como esses próprios exemplos nas Escrituras, a união entre um ser espiritual e um ser humano, que são seres diferentes, pelo menos nessa condição temporária, é a abominação e gera seres abomináveis. Portanto, dizer que o nosso Messias, o nosso próprio Salvador, é fruto de uma relação desse tipo, seria dizer que ele é, na verdade, um néfilis, um ser caído, um híbrido. Entende a gravidade de ter essa interpretação? E eu sei que algumas pessoas podem pensar, nossa, mas você está comparando anjos caídos com o Espírito Santo, que é divino, que é puro? A questão é o seguinte, o fato de ser divino e puro não anula o fato de que se realmente houvesse algo do tipo, seria um pecado, seria um erro, seria algo muito grave. E ainda mais entendendo que Maria já era prometida para José, Maria iria se casar com José. Portanto, vamos supor que ela realmente tivesse coabitado com o Espírito Santo nessa lógica? Então, ela teria traído José. Entende a gravidade dessa situação? Então, não é brincadeira ter uma visão como essa. O fato de as Escrituras mencionarem que Maria se manteve virgem até o nascimento do nosso Messias, é porque ela realmente se manteve virgem e não se relacionou com ninguém. Porque vamos supor que Maria realmente tivesse coabitado com o Espírito Santo, inclusive Espírito Santo masculino, como é relatado na Trindade. Então, ela teria sido exposta a essa energia masculina e teria perdido a virgindade, mesmo que fosse uma relação com o ser espiritual. Portanto, nessa lógica, então, ela não se manteve virgem até o nascimento do nosso Messias. E pior ainda, estaria cometendo um pecado, já que se enquadraria em adultério, porque ela era prometida para José e ela não poderia traí-lo. E não tem essa que muitas pessoas dizem, ah, Deus pode tudo, Ele faz o que Ele quiser. Bom, Ele até poderia fazer o que Ele quiser, mas Ele não quebra os seus mandamentos, Ele não quebra as leis que Ele mesmo estabeleceu. Do contrário, seria dizer que Ele era um pecador ou que Ele é, inclusive, um demônio. Infelizmente, muitas interpretações colocam o Pai como se Ele realmente fosse um demônio. O Pai não quebra as suas leis, Ele não quebra os seus mandamentos e Ele jamais faria isso com uma serva dEle. Ele jamais quebraria os seus mandamentos e ainda incentivaria uma serva dEle a também quebrar os seus mandamentos. Ele mesmo se submete aos mandamentos que Ele mesmo estabeleceu. Nunca se esqueça disso. Por isso que essa interpretação é tão distante da verdade. É tão distante do que realmente aconteceu, que foi ali no nascimento do nosso Salvador. E outra interpretação que hoje tem estado muito em alta, principalmente por vertentes do judaísmo messiânico, que acaba se voltando muito para a religião atual do judaísmo, é de que o Messias, na verdade, foi fruto de uma relação comum entre José e Maria. Mas isso também é contrariar claramente o contexto ali de Mateus 1, onde é mencionado que o fruto que estava em Maria não era dela, mas sim do Espírito Santo, cujo nome em hebraico é Rua Rakodesh. E também é mencionado que Maria não teve relações com José até o nascimento do nosso Messias, ou seja, ele não foi fruto de uma relação comum e ela só foi ter relações com seu marido só depois do nascimento do nosso Messias. Eu vou ler aqui como que está na Bíblia que eu tenho em mãos aqui, que é a Bíblia Israelita Restaurada, 4ª edição, a partir do verso 18. Assim aconteceu o nascimento de Yeshua. Sucedeu que quando estava sua mãe desposada a Yosef, antes que ele a tenha conhecido, ela se achou grávida por espírito de santidade, que no hebraico é Rua Krakodesh. Yosef era um homem justo e não desejava habitar com ela, nem expô-la a cair em vergonha, nem ligá-la à morte, senão que foi seu desejo escondê-la. E quando ele pensava neste assunto em seu coração, eis que o mensageiro se lhe apareceu em um sonho e disse, Yosef, filho de Davi, não temas receber a tua esposa Miriam, porque pelo Espírito Santo, a Rua Krakodesh, ela está grávida, e ela dará à luz um filho e chamará seu nome Yeshua, porque ele salvará o povo de suas transgressões. Tudo isto foi para completar o que foi escrito pelo profeta de Elohim. Uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emmanuel. Emmanuel significa, conosco está El. Yosef despertou do seu sonho, e fez segundo tudo o que lhe mandou o mensageiro de Elohim, e recebeu a sua esposa, mas não a conheceu até que ela deu à luz, e o seu filho primogênito, e ele chamou seu nome Yeshua. Então o relato aqui de Mateus 1 deixa claro que José, que aqui é colocado como Yosef, não tinha conhecido Maria, que no caso coabitado com Maria, antes dela gerar o Messias. Ele só coabitou com Maria depois que ela gerou o nosso Messias. Por isso que ele até se espantou quando achou ela grávida. Inclusive, no Proto-Evangelho de Tiago, que é um livro excelente que relata a história de Maria, a infância dela, como que foi a repercussão da gravidez dela naquela época, e como que José reagiu, e depois relata também um pouco da história do nosso Messias, é um livro que demonstra que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele pensou que Maria havia o traído, porque ele nunca tinha tido relações com ela, ainda, porque ela era prometida para ele. Inclusive, no Proto-Evangelho de Tiago é mencionado que José pensou que tivesse acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com Adão, só provando aí qual foi realmente o pecado no Éden. E o verso 25 é muito claro, falando que ele não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho primogênito, que é o nosso Messias. Ou seja, ele não havia tido relações com Maria até que ela tivesse dado à luz ao nosso Messias. Mas aqui também menciona que depois que ela deu à luz ao nosso Messias, eles tiveram relações com um, como um casal, e não tem problema nenhum nisso, porque a Igreja Católica coloca essa imagem de que Maria foi eternamente virgem, que ela nunca teve relações. Mas então, se ela nunca teve relações, por que ela, então, casaria? Por que, então, ela teria um marido? E também as Escrituras são claras ao mencionar que o nosso Messias teve, sim, irmãos. Irmãos, inclusive, de sangue. E como esse texto menciona, até que ela gerou, ou seja, depois que gerou, teve relações normalmente, e não tem problema nenhum nisso. Eles eram um casal, eles eram casados, e está tudo bem eles terem tido relações. Mas, sim, o nosso Messias não é fruto de uma relação comum. O texto aqui é muito claro. E eu sei que muitos argumentos desse pessoal aí, que segue mais a vertente do judaísmo messiânico, é de que a tradução lá da profecia de Isaías é errônea, e fala que a Virgem conceberá. E, realmente, a tradução é errada, mas isso não significa que Maria não era a Virgem. Inclusive, nessa Bíblia aqui, está o seguinte comentário em cima desse texto. Olha só. Sobre Isaías 7,14, a palavra hebraica Alma significa jovem, e não pode ser traduzida por virgem. A palavra em hebraico para virgem é Betulá. Encontramos a mesma ocorrência na Bíblia de Jerusalém. Gênesis 24,43. Ficarei perto da fonte. A jovem Alma, que vier buscar água, e a quem eu disser, deixa-me, por favor, beber um pouco de água de teu cântaro. Então, realmente, a palavra mais correta que é para ser traduzida nessa profecia é jovem, e não virgem. Realmente, houve uma forçação de barra da Igreja Católica em querer colocar essa tradução, mas isso não significa que Maria não era a Virgem antes dela conceber o nosso Messias. Ela era a Virgem, sim, e o Messias não foi fruto de uma relação sexual comum. Ela só foi ter relações depois. E aí, sim, que a Igreja Católica está totalmente errada ao dizer que Maria foi eternamente virgem. E nem vou entrar aqui no mérito de toda a idolatria e veneração que tem em cima de Maria, que, na verdade, nem Maria é. É outra entidade, mas aí é tema para outro vídeo, é outro assunto bem complexo, mas é só para demonstrar o tamanho do engano que essa instituição realmente colocou ao longo do tempo. Mas, então, como eu li aqui o contexto de Mateus 1, é muito claro que o nosso Messias e a Rochua não foi fruto de uma relação sexual comum. José não era o pai biológico dele, mas sim apenas um pai de criação. E até Maria não era, na verdade, a mãe, no sentido de que a mãe que realmente originou ele através do óvulo dela, não, o Messias não foi fruto do esperma de José nem do óvulo de Maria. Ele foi fruto, na verdade, do Espírito Santo, da Rua Krakodesh. E aí que entra o mistério lindo e profundo. Também algo importante de mencionar é que ele jamais poderia ser fruto de uma relação sexual comum, até porque o pecado no Éden está justamente ligado a essa área. Portanto, se ele nascesse de uma relação sexual comum, ele não poderia nascer sem pecado da forma que ele nasceu. Ele deveria nascer sem a contaminação do pecado que se iniciou no Éden. Então, ele foi um contraponto total do ocorrido no Éden. E Maria foi também o contraponto de Eva, porque Eva não se guardou para o seu marido. Porém, Maria, sim, ela se guardou para o seu marido e o fruto que estava no ventre dela não era de uma relação sexual comum. Ela se manteve virgem e pura para o seu marido. E ela é o exemplo de uma mulher. Então, após o pecado no Éden, toda a humanidade herdou esse corpo caído, esse corpo mortal e corruptível. Mas o Messias, não sendo fruto de uma relação que gerou esse pecado, ele conseguiu, após o seu sacrifício, erguer uma linhagem incorruptível e eterna, da qual todos aqueles que realmente herdarem essa linhagem nunca mais terão alguma contaminação, nunca mais terão pecado. E agora eu vou ler aqui como está escrito esse contexto de Mateus 1 na Bíblia Peixita completa. E olha só como que fica muito mais claro, inclusive revela o mistério que há por trás do nascimento do nosso Salvador. A partir do verso 18, Ora, o nascimento de Yeshua Hamashia foi assim. Estando Miriam, sua mãe, desposada com Yosef, antes de se a juntarem, ela se achou ter concebido da rua Rakodesh. E como Yosef, seu esposo, era justo e não a queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo de Elohim, dizendo, Yosef, filho de Davi, não temas receber a Miriam, tua mulher, pois o que nela se gerou é Darua Rakodesh. Ela dará à luz um filho, e ela o chamará Yeshua, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Então a Bíblia Peshita, com uma tradução muito mais coerente e fiel ao original, demonstra que não teve relação nenhuma de um ser espiritual masculino, que no caso seria a figura do Espírito Santo masculino, a terceira pessoa da trindade com Maria, pois caso realmente tivesse acontecido isso, o nosso Messias seria um Néflin, e nem também houve uma relação sexual comum, o fruto que estava no ventre de Maria não era exclusivamente de Maria. Maria foi apenas uma ponte, apenas foi um tipo de barriga de aluguel para carregar o fruto que era, na verdade, Darua Rakodesh, que é conhecida como Espírito Santo. Então Yeshua é fruto Darua Rakodesh. Maria foi apenas uma barriga de aluguel para conceber o nosso Messias, pois ele não foi fruto de um óvulo dela ou de um esperma de José, e muito menos de uma abominação entre um ser espiritual e um ser humano. A união que gerou ele foi puramente espiritual. E aí que entra o mistério de quem realmente é a Rua Rakodesh, que nós conhecemos como Espírito Santo. Mas se lermos manuscritos mais antigos, se lermos realmente qual era a visão dos nazarenos, os primeiros discípulos do Messias, e livros como o Evangelho dos Hebreus, que foram retirados do cano com o tempo, é mencionado que a Rua Rakodesh é a mãe do nosso Salvador. Ela é a nossa mãe celestial. E é por isso que nós só podemos renascer por meio dela. Assim como há aqui nessa terra nascimentos por meio de mulher, assim também há no reino celestial. Aqui nessa terra é apenas espelho do que há nos céus. Assim como nessa terra há masculino e feminino, há pai e mãe, assim também há nos céus. Inclusive, eu quero trazer aqui para o YouTube e peço que você comente se você realmente quiser esse tema sobre a Rua Rakodesh, quem realmente é ela e os textos que indicam quem realmente ela é. Porque textos e base não faltam para indicar que a Rua Rakodesh é nossa mãe e mãe também do nosso Messias. E essa figura da Rua Rakodesh, que é traduzida como Espírito Santo, infelizmente foi muito ocultada e deturpada com o tempo, principalmente pelo Império Romano. Mas é isso, meus irmãos, é isso que eu queria esclarecer. Então, Yahushua não foi fruto de uma relação sexual comum entre dois seres humanos e não foi fruto de uma abominação entre um ser espiritual e um ser humano, pois isso é uma proibição clara do nosso Criador e os seres que fizeram isso, eles pagam caro até os dias atuais. Inclusive, em Judas é mencionado isso. A união que gerou ele foi algo divino, foi algo puramente espiritual e ele é fruto da Rua Rakodesh, sua verdadeira mãe e não de Maria. E é por isso que ele trouxe uma genética pura, limpa, sem a contaminação do pecado que se iniciou no Éden. E é por isso que quem realmente crê nele e permanecer firme nele até o fim, também herdará essa genética. Também fará parte dessa linhagem incorruptível, eterna e espiritual. E que você faça parte dessa linhagem, creia no Messias, busque ele, busque seguir o exemplo dele e permaneça firme e leal até o fim. E eu espero te encontrar na glória. Obrigado. Obrigado.